É muito comum, não é verdade? Você vai num show, numa casa noturna, algumas festas, aí tem sempre aquele pessoal que exagera na bebida e tem a ideia de invadir palco. Abraçar o cantor, abraçar o artista, o grande ídolo, né? Quem nunca viu isso? Lembra dessa cena? Como assim, Cadê? O que tem a ver essa cena? Lembra dessa violência tremenda que aconteceu aqui no DF? Pois é, uma mulher aí jovem de até 21 anos, ela subiu no palco pra abraçar um cantor em uma boate e acabou espancada, agredida, covardemente, por uma segurança. Isso aconteceu em 2019, em dezembro de 2019. Só que, meu amigo, a justiça tarda, mas não falha. Não tem esse ditado? Pois é, essa casa noturna foi condenada a indenizar essa mulher de 21 anos com uma grana preta, hein? Gabi Faria, tá chegando com tudo, com a informação. Me conta aí, Gabi. Primeiro eu quero saber, numa boa. Daqui a pouquinho você vem com a indenização. Essa mulher passa bem porque a imagem é muito forte. Passam anos aí, mas a imagem continua sendo muito forte. Essa jovem, ela passa bem, se recuperou aí dessas agressões. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Cadeng. Boa tarde pro pessoal que tá ligadinho aí no balanço geral. Realmente, Cadeng, essas imagens são muito fortes. Quando aconteceu esse caso, isso a gente tá falando em dezembro de 2019, né? Já faz três anos, realmente chocou. Inclusive, a gente nem colocou as imagens por completo, até pra respeitar essa vítima e também as pessoas que estão ligadinhas aí no balanço geral, porque as imagens são muito fortes. Realmente foi uma agressão, assim, que chama a atenção. Tem um dado momento em que a gente vê nessas imagens, Cadeng, que parece até que ela está desacordada. Desacordada, principalmente no momento em que ela é jogada mesmo no chão e ela é também puxada pelos pés, né? Apesar da gente ver essas imagens e ver por completo, e infelizmente essas imagens também estão em alguns sites de notícia, o pessoal deve ter acompanhado isso, apesar de chocar e chamar a atenção, graças a Deus essa mulher está bem, viu? Traumatizada, sim, com o que aconteceu, né? E feliz pela decisão. Só pra gente relembrar um pouco esse caso, Cadeng, quem está acompanhando a gente, às vezes não lembra, né? Faz três anos que isso aconteceu. Essa jovem estava nessa casa, nessa boate, na verdade, em Itaguatinga, estava acontecendo um show ali de uma banda que ela diz que a irmã dela, inclusive, é que era fã dessa banda e ela conta que no momento em que ela foi ajudar a irmã a subir ali no palco, que é comum, Cadeng, a gente acompanha aí quem é fã, né? Sempre acontece de uma pessoa subir no palco pra dar um abraço no artista, né? A gente sabe que é errado, mas isso acontece, o artista tenta remediar ali, dar aquele abraço, e o trabalho do segurança é realmente impedir esse acesso, mas é impedir com segurança, não é agredir. E aí, no momento em que ela, então, ajuda essa irmã a subir no palco, ela conta que ela já é agarrada pela segurança, inclusive, chegam a dar um mata-leão nela, e do lado de fora ela diz que recebeu socos, e aí ela é jogada pra fora desse estabelecimento, até que essas imagens circularam aí, porque testemunhas estavam do lado de fora, e filmaram esse momento em que uma segurança, então, joga ela no chão e depois puxa ela pelas pernas. Então, assim, é uma cena lamentável. Desde esse ocorrido, essa jovem, então, procurou a justiça, né, Cadeiga? Pois é, procurou a justiça, Gabi Faria. E venceu, né? Venceu aí contra os proprietários dessa boate, uma graninha preta, né, minha amiga? É, né, Cadeiga? Aquela história, né? Cometer um crime, vai pra justiça, vai à delegacia, vai pra justiça, e eles determinam. Então, durante esses três anos, essa jovem estava esperando, foi um embate entre ela e os donos dessa casa de show, e ela acabou vencendo, porque a sétima turma civil do Tribunal de Justiça do DF determinou que essa casa de show tem que pagar a indenização por danos morais a essa jovem, que segundo ela, e durante as investigações, foi constatado que realmente ela foi agredida durante esse show que acontecia nessa casa, né, Cadeiga? Pois é, e essa balada aí, que agora vai pagar 20 mil, os proprietários, na verdade, e vão pagar 20 mil reais a essa mulher de 21 anos, que agora deve ter aí 23, 24 anos, a balada nem existe mais, tá, gente? A balada nem existe mais na região de Itaguatinga Norte, mas mesmo assim, quem era dono, quem estava lá no CNPJ, vai ter que se virar, porque a atitude dos seguranças contratados na época reflete totalmente o posicionamento da casa noturna, tá entendendo? Eram funcionários, terceirizados ou não, fizeram isso daí, covardemente agrediram essa mulher, covarde... Ó, a imagem é fortíssima, hein? A imagem é fortíssima! E agora a Justiça decretou que vão ter que pagar 20 mil, 20 mil reais para essa mulher. Tarda, mas não falha, Gabriela! Daqui a pouquinho você volta com muito mais ao vivo no nosso Balanço Geral. Tchau!